Vocês queriam mongolice? Então eu vou fazer mongolice, cara. Bem-vindos ao detonado do mendigo do jogo Altered Blast de Playstation 2. Pra você que não assistiu o primeiro capítulo, aqui vai o resumão. Vem do seu caminho. E parece que estão dando alguma coisa de graça aqui, porque olha o tanto de arrombado que juntou pro cara matar. Porra, tudo isso? Só que parece que alguém chegou primeiro e pegou, né? Ladrão. Pois é, a gente matou o rato sujo. A gente pegou a transformação no Schwarzenegger. E lá vamos nós. A gente parou aqui na parte onde o helicóptero cai. Nosso objetivo é seguir para a residencial, porém, tem essa maldita pedra no meio do caminho e nenhuma de nossas transformações vai poder fazer nada quanto a isso no momento. Então vamos nadar, bicho. Se transforma em tritão e a gente vai pra área 3 agora. Chegando aqui na área 3, a primeira coisa que a gente se depara é com essa mutuada de piranha e com esse portão fechado. Esse portão a gente vai abrir agora. Você vem aqui pra essa parte rasa. Assim que você sair, você se transforma em lobisomem pra matar essas abelhas intoxicadas aqui. Assim que você matar, elas vão dar passagem pra isso aqui. Você corta usando o lobisomem. E o portão vai abrir. Então a gente volta pra água. E é só seguir caminho por onde abriu o portão, matando o que tem pela frente. Chegando aqui nessa parte, você tem a opção de ir pra superfície. E aqui em cima vai ter alguns inimigos intoxicados pra você pegar alguns pontos a mais. Como eu ainda vou dar muita volta, eu não quero fazer isso agora pra diminuir o número de volta que eu vou dar. Mas se você quiser ir aqui em cima pra pegar alguns pontos a mais, pode ficar à vontade. Chegando aqui, tem esses dados pra pegar. E você sai por essa parte rasa aqui. Chegando aqui nessa parte, você vai abrir caminho, atirando bolho nessas águas. Não tem como matar esse inimigo, mas você vai atacar ele até ele murchar. Aí você pode passar pra não tomar dano. Você sai por essa água rasa, salva o jogo que a gente vai enfrentar mais um chefe. O nome dele é Sarkoosurcus. Qual de nome? Voodoo é pra Jakku. Lembra daquela dica que eu dei no primeiro vídeo de botar todos os upgrades possíveis no tritão? Pois é, esse é o motivo do porquê. A maioria das lutas usando o tritão são difíceis por causa da movimentação debaixo dela. Algumas lutas acabam com você apertando quadrado e esperando pelo melhor. Mas aqui vão algumas dicas pra essa luta. Sempre se movimenta em círculo. Dica sempre indo pra esquerda ou pra direita do chefe. Em um movimento circular. Sempre que ele avançar em você, você nada pro lado bem rápido. Porque você nada pro lado mais rápido que você nada pra cima ou pra baixo. Mantenha uma certa distância pra dar tempo de desviar caso ele avance em cima de você. Você ataca sempre que ele não estiver com essa eletricidade no corpo. Sempre que ele tá com essa estática em volta dele, ele não vai tomar dano. Então não adianta atacar. Eu não falei do especial do tritão antes, porque o especial dela é meio inútil. O especial do tritão é um tiro que você dá que serve de isca. Você atira um pequeno clone que os inimigos vão seguir. Porém não funciona direito em alguns chefes. Esse chefe, por exemplo, não cai nesse truque muitas vezes. Então um resumo, o negócio é ser agressivo. Mata ele bem rápido atacando em círculos e desviando sempre que ele der essas avançadas. Depois de morto, ele vai dropar esse genoma azul. Isso é um genoma de aprendizado. Serve de upgrade para algumas bestas específicas. No caso, esse upgrade é para o lobisomem. Você equipa isso no lobisomem. E agora você pode fazer um pulo carregado com ele. Você vem aqui nessa parte, segura X para carregar o pulo. Assim que as pernas do lobisomem estiverem brilhando, você solta e pula essa parede bem aqui. Então agora a gente vai para a área 4, que é o pântano. Do pântano tem alguns segredos, mas nada que a gente possa resolver agora. Então por enquanto você vai seguindo o caminho normal e matando os inimigos intoxicados que aparecem para frente. Quando chegar nessa parte, você salva, porque tem chefe vindo. Mas antes do chefe, tem esses inimigos intoxicados debaixo d'água nessa parte bem larga. Aproveitar para falar que os inimigos intoxicados, eles aparecem como essas esferas gigantes no minimapa. Caso você tenha dificuldade de achar, é sempre bom usar o minimapa. Depois de matar os bichos intoxicados debaixo d'água, eu voltei e coloquei o resto dos pontos de upgrade no tritão. E se você tiver pontos sobrando, eu aconselho você a fazer o mesmo, porque a gente já vai enfrentar mais um chefe. O nome dele é Sasquatch, ou de nome Bocózão de Gelo. Esse é um dos primeiros chefes que a gente enfrenta usando bestas e estratégias diferentes. A primeira parte é debaixo d'água, então a gente vai usar o tritão, seguindo ele sempre e atacando ferozmente e desviando os projetos de gelo. Pode ir agressivo mesmo, sem medo, atacando sempre. Quando ele colar na parede, ele solta esse gelo e você desvia. Fica apertando o quadrado a todo instante. Se seu tritão tiver com upgrades no máximo, essa parte vai ser bem fácil. Depois de acabar a primeira barra de vida dele, ele vai te jogar pra superfície e a segunda parte da luta começa. E agora a gente vai se transformar em um lobisomem. Ele vai apelar, ele vai ficar pendurado aí em cima igual um macaco Bocózão. A estratégia para atrever ele aí é a seguinte. Você vai pra debaixo dele. Assim que ele ficar vermelho, você desvia. Quando ele pular de novo, você carrega o superpulo do lobisomem e usa pra atacar ele. Você repete até tirar mais uma barra de HP dele. Agora que ele tá na última barra de vida, ele vai ficar no chão querendo briga. Chegou a hora de sentar alinhando esse Bocózão. Fica atacando sempre as pernas dele, usando combos de quadrado. Ou quadrado, quadrado, triângulo, que é aquele combo bem rápido. E dá pra atacar e desviar por qualquer coisa. E porra disso o bicho vai cair de dor igual bosta congelada. E parece que ele tinha mais um chip genoma pra gente. A gente pega e vamos ver o que é. Uma cutscene toca. A memória do personagem principal tá voltando pouco a pouco. E nessa cutscene a gente viu que esse cara é um resultado de um experimento genético que deu certo. Um super soldado. Chamam de Genome Cyborg. E a gente acaba de pegar mais um chip genoma que contém as informações genéticas de um gorila de gelo. Chamam de Wendigo no jogo, mas a gente vai chamar de mendigo, gorila ou qualquer coisa que envolva uma macacada e um picolé. Me arranja aí um apelido pra esse bicho aí nos comentários, bicho. Por favor. Lembra no começo do vídeo aquela pedra no meio do caminho? Pois é. A gente vai dar uma de monstro agora. Não vai dar não. Que não vai dar, rapaz? Que não vai dar essa porra? Sai de casa peguejando uma pra caralho. Bem aqui temos os dados do Endigo pra pegar. Lembrando que esse é um detonado 100% a partir de agora. Então a gente vai atrás de muita besteirinha ainda como essa. E o que tiver de mal explicado, tipo quando eu não mostrar onde é que tá os dados direito. Ou quando o inimigo dropar os dados e eu não falar que ele dropa. É porque eu vou fazer um vídeo separado mostrando todos os dados do jogo. Que dá onde tá essa porra toda. O nosso objetivo é voltar lá pro começo e levantar aquela pedra. Então você desce essa cachoeira aqui. Isso vai dar no começo da área 3. E daqui é só voltar pro começo. Que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra? Sai de casa e comi pra caralho, porra. Eu vou salvar. O detonado continua na próxima parte. Obrigado por ter achado essa besteira. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários que eu respondo. Quando eu puder. E até a próxima.